Muito bom dia, meus amigos. Sejam a própria benção. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Por isso que ele deu o Espírito Santo, por isso que ele nos dá o Espírito Santo. Então, quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela se transforma na própria fonte. Jesus disse isso. Aquele que beber da água que eu lhe der, essa água será uma fonte a jorrar para toda a eternidade. Quer dizer, será uma benção para toda a eternidade. Aqui no mundo, para servir a Deus. Lá na eternidade, para glorificá-lo. Ontem nós falamos sobre a fé que não deixa a gente ficar olhando para trás. A fé inteligente não deixa a gente ficar olhando para trás, nem para os lados. A gente vai em frente. Mas há um outro segredo da fé que poucas pessoas conhecem. Poucas pessoas. Muitos nem têm ideia da grandeza da fé. É que quando você nasce do Espírito Santo, você se transforma, você é transformado em espírito vivificante. Espírito vivificante quer dizer espírito que dá vida. Você se transforma na própria fonte, a fonte de bênção. Mas o que quer dizer nascido do Espírito Santo? Nascido do Espírito Santo é nascido da fé. Uma coisa é você tomar posse das bênçãos pela fé. Agora, outra coisa é você ser a própria bênção. Você ser a própria bênção. É completamente diferente. Porque no caso dos dez leprosos, nove foram curados. Tiveram fé maravilhosa para serem curados. Mas só um foi salvo. Então, uma coisa é você tomar posse da bênção. Outra coisa é você viver na bênção. É muito interessante isso. Porque muitas pessoas se preocupam com as coisas físicas, as coisas materiais, com as coisas desse mundo. E, por causa disso, elas esquecem da sua própria alma. Elas se esquecem de que elas precisam nascer da água e do Espírito Santo para que elas possam ser espíritos, para que elas possam ter a natureza de Deus, para que elas possam carregar a imagem de Deus por onde quer que for. Então, quando a gente nasce do Espírito Santo, a gente carrega a imagem de Deus. A imagem de Deus é a imagem da tranquilidade, a imagem da fé, é a imagem da segurança, é o perfume do Senhor Jesus. É a mente do Senhor Jesus. Então, quando uma pessoa tem esse compromisso com Deus, ela é a própria fonte de bênção. Ela é a própria fonte de bênção. Então, é assim, quando você é nascida do Espírito, da água e do Espírito Santo, e essa é uma das razões por que a gente insiste por você fazer a fogueira santa para receber o Espírito Santo, quando você nasce do Espírito Santo, então você se torna a própria fonte. E aí, você não vive mais como vivia antes. Antes você era uma pessoa, e você sabe, você era uma pessoa insegura, você, uma hora tinha fé, de acordo com as circunstâncias você tinha fé, e de acordo com as circunstâncias você não tinha fé. Mas quem é fonte está sempre jorrando, sempre jorrando. Quem é fonte não vive naquela insegurança, não vive na ansiedade. Tem em si, carrega em si, a imagem de Deus, a imagem do Criador, a imagem da paz, a imagem da alegria, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nas tribulações. Ora, minha amiga e meu amigo, o que eu estou passando para vocês se chama fé com inteligência, a fé racional, a fé inteligente, a fé que faz você tomar posse da bênção e mantê-la. Não tomar posse da bênção e perdê-la na caminhada, porque é isso que acontece com a maioria. Quando você tem a natureza divina, que é ser espírito vivificante, então, você é a própria fé. Você é a própria fé. Pode ser que a sua fé não venha, digamos assim, fazê-la, fazê-lo tomar posse disso, daquilo, imediatamente, mas você é a própria fé ambulante. Você anda na certeza. Você anda na certeza. Você anda na segurança. Você não fica insegura. Você não fica na dependência de A, B ou C. Esse é o segredo da fé. Quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela vive na fé. Ela é a própria bênção. Foi o que Deus falou para Abraão. Ser tu a bênção. Ser tu uma bênção. E essa bênção foi passando de pai para filho até aqueles que hoje têm no Senhor Jesus a rancora de suas vidas. Ora, por outro lado, quando a pessoa não está na fé, ela está na insegurança, ela está na dúvida, ela tem medo. Então, ela fica insegura. As notícias, e o diabo promove notícias ruins justamente para movimentar a dúvida, movimentar o medo, a ansiedade, para trazer à baila a ansiedade. Mas quem é nascido do Espírito Santo, não se deixa levar pelas circunstâncias, pelas tempestades. Porque a gente sabe que a tempestade vem, a tempestade vai. Mas quem vive na fé, pela fé, mantém-se firme, mesmo balançando. Ah, que maravilha. Eu queria que você entendesse isso, minha amiga e meu amigo. Porque esse é o segredo da fé. Você, quando olha alguém falar de fé, Primeiro, esse alguém tem que ser a própria bênção. Ele tem que ter a imagem de Deus. E ele tem que dar para você aquilo que ele tem. Se ele é seguro, ele vai passar segurança. Ele vai passar fé. Ele vai passar espírito. Ele vai passar para você a paz. Mas se ele não é nascido do Espírito, Então ele vai passar para você medo, dúvida, indecisão, insegurança. E assim ele vai vivendo e passando para outras pessoas o que ele é por dentro. Minha amiga e meu amigo, Deus quer fazer de você a própria bênção. Ele quer que você seja a própria fonte. Ele quer fazer de você a própria fé. Mas uma fé permanente. Não é uma fé fútil. Não é uma fé vulgar. Mas uma fé que vai mantê-la de pé por toda a vida e na eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque quem anda e vive pela fé sempre está de pé. Inclusive, eu queria aqui deixar um convite para vocês. Nesta sexta-feira, nós estaremos fazendo um grande dia. O grande dia D. O dia da decisão. Porque a nossa fé é essa. Jesus disse, Vinde a mim todos vós que está cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Então, ele não está falando, ó, vinde a mim os que merecem. Vinde a mim os não pecadores santinhos. Não. Ele está dizendo, ó, vinde a mim quem está sofrendo, quem está gemendo. Então, nesta sexta-feira, nós vamos fazer um movimento em todo o mundo para chamar e fazer um grande desafio. Fazer uma prova com Deus. Provar que ele é bom, conforme disse Davi. Provai que Deus é bom. Provai a Deus conforme ele mesmo, Deus, disse. Provai-me. Provai-me. Se eu não vou abrir as janelas dos céus. Ele, Deus, nos convida a prová-lo nesta sexta-feira. Em todas as igrejas universais do reino de Deus. E aqui no templo, pela manhã, ao meio-dia, dez, meio-dia, três horas. E também às oito da noite. E se você estiver disposta, disposto a provar a Deus nesta sexta-feira. Em todas as igrejas universais do reino de Deus. Deus abençoe você. E até logo mais.